eu contei aqui no programa há mais ou menos um mês atrás não sei se vocês lembram, mais ou menos um mês atrás eu contei que eu, Paulo estava um dia em casa quando eu recebi uma ligação de um agente do FBI dessas coisas meio surreais uma coisa de filme pra quem não lembra, eu estava em casa trabalhando estava numa outra ligação, toco meu telefone meu telefone aparece lá Federal Bureau of Investigation esse serviço de identificação do Google ou seja, uma ligação legítima do FBI, e eu fiquei ali FBI ligando, caramba agora a gente está com problema, porque enquanto era só a Polícia Federal estava tudo certo, agora o FBI está ligando, caramba, vamos ver o que será que arrumaram contra mim isso foi logo depois da coletiva de imprensa logo depois que a gente estava marcando audiência no Congresso dos Estados Unidos então eu atendi o agente o agente do FBI eu já contei essa história no ar mas estou recapitulando só pra vocês entenderem o agente do FBI falou olha, estou entrando em contato eu sou agente fulano de tal estou entrando em contato porque nós estamos trabalhando em cooperação com o governo brasileiro e numa investigação e nós o governo brasileiro queria muito te ouvir queríamos saber se na data tal ou na data tal você está disponível pra comparecer aqui ou nós vamos à sua casa ou eu falei mas ele vindo à minha casa com a Polícia Federal então você vai no prédio do Departamento de Justiça que a gente vai interrogar você e etc eu ouvi aquela coisa toda e tal falei assim perguntei vem cá eu estou sendo acusado de algum crime ou investigado por algum crime e eu acho que a gente não esperava essa pergunta porque ele deu uma gaguejada ali e falou não, não eu não sei essa informação porque a investigação está sendo conduzida pelo governo brasileiro aí eu falei o governo brasileiro? o governo brasileiro? então qual é o papel do FBI que está me ligando nessa investigação? não, não quero deixar claro que essa não é uma investigação do FBI é uma investigação do governo brasileiro nós aqui só estamos fazendo o papel de facilitar as comunicações entre vocês e tudo mais o que facilitar as comunicações? olha, existe um procedimento para me informar se quiserem me ouvir que se chama intimação existe um processo para intimação de depoimento esse processo segue normas internacionais o governo brasileiro emite uma carta rogatória que é analisada aqui pelas autoridades americanas a carta rogatória chega para mim eu sei qual é a qualidade na qual eu estou você ouvido se é como testemunha se é como investigado sobre o que é vou constituir um advogado vou pedir acesso aos autos e aí sabendo do que existe contra mim nas reações aí eu posso depor não existe dificuldade de comunicação eu moro num lugar certo e sabido há tem nove anos que eu moro nessa casa que eu estou aqui eu acho que não tem muita dificuldade faz a carta rogatória a carta rogatória chega essa esculhambação que a polícia federal a qual a polícia federal se sujeitou no Brasil do Alexandre intimar as pessoas por whatsapp para depor e aí o cara tem que ir lá sem saber se vai ser preso na que qualidade com advogado sem acesso aos autos essa esculhambação de Brasil esse troço não funciona aqui nos Estados Unidos aí o agente do FBI falou assim carta rogatória que o senhor quer eu falei é carta rogatória e saiu uma reportagem até do do Paulo Capelli a reportagem é a polícia federal toma olé de ex-jovem pan não foi olé olé se eu tivesse dado um sambar elogio nem achei que a reportagem do Capelli foi imprecisa o título é que talvez seja impreciso porque agora você pediu o cumprimento da lei é olé e parece que um médico aqui nos Estados Unidos foi chamado inclusive depois só que eu percebi que o que estava acontecendo era uma clara tentativa de intimidação eu percebi que o que estava acontecendo era o cara do FBI me ligando para me intimidar para ver se eu me cagava nas calças para puto o FBI e agora ai meu Deus vou para debaixo da cama e agora meu Deus tem que ir lá agora eu tenho que ir lá falar e para ver se me calava para eu ir lá porque a gente do FBI com o Departamento de Justiça e Polícia Federal dentro da minha casa me interrogando para ver se eu parava de falar para eu parar para ver se eu parava as minhas ações aqui no Congresso e etc e desculpa queridos vão intimidar a PQP não tenho medo de FBI não sou criminoso opa desculpa interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar me pautar tem reuniões comigo você entra para o meu grupo de whatsapp eu uso o centro o link para tudo isso está aí na descrição então quando terminou a ligação eu olhei liguei para o meu advogado aqui dos Estados Unidos ela falou absolutamente ilegal cabe inclusive indenização contra você e eu falei não tem problema o que eu vou fazer agora nesse momento é que eu vou ligar vocês sabem da minha relação com o pessoal do congresso dos Estados Unidos liguei para alguém do comitê judiciário com quem eu já vinha em interlocução porque o comitê porque não o Chris Smith porque o comitê judiciário é o comitê que tem o poder de oversight o poder de supervisão do FBI então o FBI responde dentro do congresso ao comitê judiciário e aí eu fiz um depoimento formal fui lá eu já tinha uma dessas minhas idas frequentes ao congresso fui lá contei a história fiz um depoimento formal por escrito etc e na hora isso chocou os caras os caras do comitê o Jim Jordan que é o deputado aqui um deputado muito importante quase foi presidente da cara isso chocou os caras porque isso se trata do que eles chamam de repressão transnacional guardem esse termo repressão transnacional em inglês transnational repression eu digo que vocês guardem esse termo porque é importante a gente vai estou contando uma história para chegar num desdobramento aliás agora estamos aí perto de 20 mil pessoas nos assistindo um pouco menos uma coisa como 19 mil pessoas assistindo peço novamente que cliquem na curtida porque isso vai fazer esse vídeo que é muito importante a bomba vai chegar daqui a pouco se você não achou ainda que o caso da comissão interamericana foi uma bomba eu vou chegar na bomba daqui a pouquinho então eu fiquei quieto quando eu mandei fiz esse depoimento sabia que a investigação estava acontecendo mantive a minha colaboração e eis que veio ontem a bomba que eu aguardava a bomba que eu vinha prometendo a vocês uma delas e o que aconteceu o comitê judiciário intimou o FBI dos Estados Unidos a respeito do meu caso e a respeito do Brasil a respeito da cooperação do FBI com o Alexandre isso foi objeto de várias matérias aqui nos Estados Unidos inclusive do respeitado Daily Wire e eu reproduzi a matéria em português do Daily Wire está no meu site e aí eu sempre falo para vocês que você pode ter todas as isso não vai sair na mídia brasileira ou talvez parece que saiu alguma coisa na Gazeta do Povo mas parcialmente você vai ter as reportagens que importam em português no meu site paulofigueiredoshow.com você pode se inscrever inclusive de graça lá para receber um e-mail no fim do dia com as principais notícias mas o que diz a reportagem ela diz o seguinte Câmara investiga a colaboração do FBI na repressão a críticos do Brasil o presidente do comitê judiciário Jim Jordan está exigindo respostas do FBI sobre relatórios que indicam que o Biro o FBI entrou em contato com americanos na verdade o correto não seria americanos mas residentes nos Estados Unidos porque eu não sou americano em nome do governo brasileiro Jordan enviou uma carta ao diretor do FBI Christopher Wray nessa terça-feira buscando respostas sobre relatos do Brasil que sugerem que o FBI pode ter desempenhado um papel na repressão do governo brasileiro a críticos e jornalistas o presidente deu um prazo ao FBI até 17 horas no dia 4 de junho e aí melhor do que eu simplesmente ler a reportagem do Daily Wire é que eu tive recebi por uma gentileza do congresso uma cópia do documento e eu prefiro abrir o documento e ler pra vocês aqui na íntegra no documento original e o que diz o texto está assinado como vocês estão vendo pelo Jim Jordan que é o presidente do comitê do judiciário dos Estados Unidos e está aqui ao diretor geral do FBI o que diz o texto caro diretor eu vou ler aqui obviamente em português pra vocês vou dar um goleado de água que eu estou falando pra caramba então vocês estão vendo a data 21 de maio e está aqui caro diretor Ray presta atenção porque o linguajar aqui é muito duro em relação ao Brasil o comitê judiciário e o subcomitê seleto sobre a armamentização weaponization do governo federal estão conduzindo uma supervisão de como e em que medida o poder executivo coagiu ou conspirou com empresas e outros intermediários para censurar discursos legítimos escrevemos sobre relatos de que o FBI o Federal Bureau of Investigation está trabalhando com o governo do Brasil para contatar dois residentes nos Estados Unidos incluindo um jornalista alvo do governo brasileiro em ordens de censura moá esse que vos fala de acordo com os relatos recentes o governo brasileiro está tentando coagir a X Corp a bloquear certas contas em sua plataforma de mídia social que o governo brasileiro considera estar espalhando desinformação depois que a X se posicionou em apoio à liberdade de expressão online um juiz brasileiro Alexandre Moraes famosão abriu uma investigação sobre a X e o seu proprietário Elon Musk por se recusar a ceder às demandas de censura no Brasil a X indicou que está sendo abre aspas forçada por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil ou então a enfrentar sérias consequências incluindo grandes multas à prisão de funcionários da X e fazer com que a X o Twitter encerre as suas atividades no Brasil ou seja essa é a cooperação que está em curso entre o Elon Musk e o comitê judiciário ou seja muitas das desculpas muitas das conversas que a gente tem aqui das discussões que a gente tem aqui será que o o Musk mudou tirou o pé etc essa carta mostra que a cooperação entre o comitê judiciário e o Musk está em curso o comitê e o subcomitê seleto souberam por documentos obtidos por intimação que o TSE e o STF ordenaram a Excel, o Rumble e outras plataformas de mídia social que suspendessem ou removessem mais de 100 contas desde 2022 essas demandas de censura foram direcionadas a críticos do governo brasileiro e incluem o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro membros conservadores do Legislativo Federal jornalistas como eu Alan dos Santos Constantino e outros membros do Judiciário como a Ludmilla e até mesmo um cantor gospel e uma estação de rádio pop no Brasil veículos notícias relataram recentemente e ele está falando eles colocam aqui a notícia do Paulo Capelli no Metrópolis que o FBI em nome do governo brasileiro procurou dois residentes dos Estados Unidos incluindo um jornalista alvo de algumas ordens de censura em tribunais brasileiros está aqui não é mais sou eu que estou dizendo é o Congresso dizendo que eu residente dos Estados Unidos sou um jornalista alvo de algumas ordens de censura por tribunais brasileiros só para deixar claro senadores censura é proibida pela Constituição brasileira é proibida é proibida pelo Pacto de São José da Costa Rica do qual o Brasil é signatário é proibida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos não sou eu não é mais a palavra do Paulo é a palavra do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos Rodrigo Pacheco até quando o senhor vai ficar vendo isso calado não precisa gostar de mim não olha que interessante e isso vai se conectar com o que a gente vai falar aqui até agora o Comitê e o Subcomitê Seleto já descobriram como o FBI trabalhou com o governo estrangeiro para facilitar a censura da liberdade de expressão dos americanos por exemplo ou seja não é a primeira vez que o FBI faz isso em 2022 o FBI a pedido de uma agência de inteligência ucraniana sinalizou para empresas americanas de mídia social as contas autênticas de americanos incluindo uma conta verificada do Departamento de Estado dos Estados Unidos e contas pertencentes a jornalistas americanos a recente divulgação do FBI levanta preocupações sobre se o FBI está novamente ajudando a facilitar os esforços de censura de um governo estrangeiro o FBI facilitando os esforços de censura de um governo estrangeiro brasileiro aí diz a carta a liberdade de expressão inclusive a liberdade de expressão em plataformas digitais é parte fundamental e necessária de sociedades democráticas e justas portanto para entender a natureza e a extensão das interações do FBI com o governo brasileiro em relação aos seus esforços de censura e para auxiliar o comitê em sua supervisão pedimos a você Christopher Wray diretor do FBI que forneça os seguintes documentos e informações um e aí que a cobra vai fumar todos os documentos e comunicações entre ou entre ou entre funcionários do FBI incluindo entre outros o adido legal do FBI no Brasil com a sede do FBI e o escritório de campo do FBI em Miami porque é onde eu estou referindo ou relacionados a ordens demandas ou mandados do TSE ou do STF brasileiros relativo a suspensão ou remoção de contas do X, Rumble ou qualquer outras plataformas de mídia social todas as ordens secretas do Xandão estão sendo intimadas a serem apresentadas mas todos os documentos e comunicação entre o FBI e órgãos do Poder Executivo incluindo o Departamento de Estado e Embaixada dos Estados Unidos no Brasil referindo-se ou relacionando-se a ordens demandas ou mandados do TSE no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal relativo a suspensão ou remoção de contas no X, Rumble ou qualquer outra plataforma de mídia social e três todos os documentos e comunicação entre o FBI e o governo do Brasil referindo-se ou relacionando-se a ordens demandas ou mandados do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal relativo a suspensão ou remoção de contas na X, Rumble ou qualquer plataforma de mídia social por favor forneça esses documentos o mais rápido possível mas não depois das 17 horas do dia 4 de junho de 2024 ou seja 15 dias depois de acordo com as regras da Câmara dos Representantes o Comitê Judiciário tem jurisdição para conduzir a supervisão de assuntos relativos à liberdade civis para informar sobre possíveis reformas legislativas além disso a resolução número 12 da Casa autorizou o subcomitê seleto do Senado sobre a arrematização do Governo Federal a investigar abre aspas questões relacionadas à violação das liberdades civis dos cidadãos dos Estados Unidos se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto entre em contato com a Comitê entendam a Casa caiu entendam o que isso significa o Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos da Casa dos Representantes está abrindo a caixa preta da cooperação semiclandestina entre o Xandão e autoridades de outros países como o FBI na verdade entre todo o STF e o TSE e o FBI ora vejam isso é fundamental porque a reportagem do David Agape muito bem feita mostrou como veio do FBI todo o framework de combate à desinformação usado pelo TSE até antes do Alexandre e eu denunciei esse caso na minha audiência agora a gente tem finalmente a possibilidade de ter acesso a esses documentos lembram todas as decisões do Xandão ficaram em segredo durante anos e nenhuma da porra das instituições brasileiras fez nada a esse respeito o banana do nosso presidente do Senado não fez nada a esse respeito a gente só conseguiu acesso a essas decisões absurdas graças a intimação feita por este comitê ao X e aí o rei ficou nu o mundo inteiro viu que as decisões eram decisões de uma página sem substância nenhuma contrariando o código o o o como é o nome da lei da internet do Brasil daqui a pouco alguém vai falar aqui então a gente começou agora a gente vai ter a lupa sobre essa cooperação clandestina que leva o FBI a fazer uma ligação de intimidação com jornalista not on my watch não pra cima de moar porque agora Deus sabe marco civil da internet muito obrigado ao chat né Deus sabe o que que vem daí porque isso que eu vivi é um exemplo e vocês vão entender porque que isso é importante fiquem comigo aliás as vinte e duas quase vinte e três mil pessoas que estão nos acompanhando e que curtiram e se inscreveram no vídeo liderança de audiência folgada jovem pan coitada é com oito mil e quinhentos CNN Brasil vou ver CNN Brasil aqui devia ter deixado aberto né pra gente ver CNN Brasil 10 mil ou seja já passamos a audiência das duas redes somadas e isso porque ele bloqueou meu ex senão a gente tava com 40 mil pessoas aqui nos assistindo mas isso é um exemplo de repressão transnacional e isso é algo que o Brasil tem feito em outros lugares sem entender o que é repressão transnacional transnacional reception esse é um expediente que é utilizado por governos ditatoriais no mundo inteiro o Alexandre tá usando os mesmos instrumentos que o Putin que o Xi Jinping que o o Ayatollah do Irã utiliza repressão transnacional são as ações tomadas por governos autoritários pra intimidar assediar vigiar ou então ameaçar ou prejudicar os cidadãos ou as comunidades de diáspora como eles chamam aqui que tão vivendo no exterior são atividades com o objetivo mesmo de silenciar a dissidência manter o controle sobre as pessoas que saíram do país desses regimes e muitas vezes utilizam países que valorizam então você tem essas táticas tem vigilância ameaça a membros da família que ficaram no país você tem os pedidos de deportação você tem a colocação do nome na lista da Interpol é a coerção mesmo pra tentar calar o cara vê o jornalista e fala assim pô, o que eu posso fazer? cancelamento de passaporte repressão transnacional colocar em nome da lista da Interpol repressão transnacional botar o FBI pra ligar pro cara sem seguir os canais de cooperação formais repressão transnacional nos Estados Unidos eu digo isso é comum Rússia, Irã, China fazem isso a China chegou a fazer delegacia clandestina que sequestrava o cara e levava o cara de volta pro país dele o Brasil ainda não tem organização pra isso então a forma mais comum desses mecanismos de intimidação são o que eles fizeram comigo ou então a Interpol como eles fizeram com o Alan e agora estão fazendo com os presos do 8 de janeiro e é protocolar fazer isso mas não pra presos políticos e o que a gente está caracterizando aqui o que a gente está caracterizando nesse documento é que essa ação é feita por razões políticas vocês veem por exemplo no Paraguai você tem as cooperações feitas nas coxas com a Interpol e com as autoridades locais vocês lembram de quando o Bismarck foi preso o Bismarck do Hipócritas ou como a Cris Grêmio minha querida amiga Cris Grêmio futura prefeita de Curitiba ela disse denunciou na Gazeta do Povo um outro caso o caso daquela Riene Munhoz não sei se vocês lembram que ela foi não foi presa mas teve uma lista o nome dela colocado na lista dos suportes financiadores dos ônibus que foi justamente o objeto dessa operação de hoje da Polícia Federal e aí ela fugiu do Paraguai só que oito meses depois ela recebeu uma mensagem do governo Paraguai e parece que foi parecido com o Bismarck solicitando o comparecimento dela para uma autorização cadastral e aí chegou no lugar foi surpreendido por uma emboscada presa pela Interpol com policiais armados vários veículos etc segundo o relato da Cris Grêmio e ela então foi entregue à Polícia Federal Brasileira na Ponte da Amizade sem direito ao advogado e depois transferida para Brasília ficou presa 37 dias e a Interpol negou disse que não participou de nada então é uma operação clandestina é muito parecido com o que os chineses fazem ela foi sequestrada então você tem esses governos internacionais autoritários usando esse sistema de notificação da Interpol os Red Notice para perseguir incidentes políticos jornalistas isso qualquer um você entende qualquer um dos 195 países membros da Interpol você virou uma zona o Red Notice da Interpol virou uma zona o Donald Trump tem mandado de captura solicitação de inclusão na difusão vermelha qualquer um dos 195 países membros pode fazer basta uma autoridade mandar eu conheci um cara quando eu fiquei detido aqui eu conheci um cara que tinha sido detido pelas autoridades de imigração aqui por causa de um Red Notice colocado contra ele pelo pessoal da Irmandade Muçulmana ele era o cara ficou muito meu amigo ele era genro do Nasser do Egito e o cara com grana teve o nome dele colocado na lista da Interpol pela imandade muçulmana então é esse tipo de coisa que a gente está vendo a Rússia faz isso você tem o caso do Bill Browder o empresário britânico americano que a Rússia botou o Bill Browder no Red Notice a Turquia desde 2016 colocando as pessoas a China fez isso com os ativistas o Igiris o Iguris como se eu preferir caso de repressão transnacional num sistema que não tem transparência nenhuma acusações políticas então o que que a gente vai ter agora uma ação para que a Interpol pare de aceitar os nomes enviados pelo Supremo Tribunal Federal em qualquer um destes inquéritos políticos e isso é uma ação jurídica que vai ser tomada daqui pra frente e uma das dos documentos para substanciar isso vem daqui vem disso aqui então o importante que vocês entendam porque não vai parar por aí que a Interpol FBI etc isso faz parte de um modus operandi de ditadores para perseguir e calar o opositor político é pra ver se o Paulo Figueiredo cala a boca ó não vou calar pelo contrário quando quando vocês vêm pra cima de mim beleza vocês tem bastante instrumentos eu tenho alguns eu sou só um homem né mas eu tenho alguns um deles tá aqui e digo pra vocês tem um projeto de lei tramitando no Congresso dos Estados Unidos específico a repressão transnacional o Transnational Repression Accountability and Privation Act chama Trap Act a lei do Trap que foi justamente introduzido tá apoio bipartidário pra combater o uso indevido de alertas vermelhos e dos outros das outras ferramentas do regime autoritário pra perseguir dissidente político no exterior e pra não parecer que o Paulo tá de caozinho não sei o que de novo não faço bravata não faço bravata entrem vocês no site do Congresso dos Estados Unidos vou abrir aqui pra vocês entrem aqui congress.gov só entrar tá aqui ó lei de política e repressão transnacional tá aqui ó esse vou ler pra vocês foi apresentado em 16 do 3 tá em fase final de tramitação com apoio bipartidário esse projeto procura reduzir a repressão transnacional abre parênteses as ações de governos estrangeiros pra intimidar silenciar ou prejudicar membros da diáspora e comunidades exiladas pra impedi-los de exercer os seus direitos humanos ó ó ó ó esse projeto de lei exige que o presidente exige que o presidente imponha sanções de bloqueio de propriedade e de vistos de certas pessoas estrangeiras indivíduos e entidades que se envolvam diretamente na repressão transnacional vocês acham que eu tô pedindo as ordens eu não o congresso tá pedindo as ordens do Alexandre e cooperação com a FBI porque eu quero prova documental da repressão transnacional esse projeto exige que o departamento de estado desenvolva uma estratégia pra promover iniciativas que aumentem a consciência sobre repressão transnacional abordar a repressão transnacional nomeadamente aumentando os custos da perpetração de atividades repressivas e protegendo indivíduos e grupos visados três realizar ações de sensibilização pra aqueles que são alvos de governos estrangeiros além disso o departamento de estado e o departamento de justiça devem fornecer formação a determinados indivíduos por exemplo funcionários federais relevantes e parceiros responsáveis pela aplicação da lei como o FBI sobre aspectos específicos da repressão transnacional o projeto de lei também orienta a comunidade de inteligência da prioridade a identificação daqueles que perpetam repressão transnacional contra a comunidade nos Estados Unidos meu amigo vamos ter provas substanciais e documentais da repressão transnacional do Alexandre e o que que isso diz o presidente será exigido ao presidente que imponha bloqueio de propriedade e de vistos das pessoas que fizerem essa repressão transnacional está aqui senado comitê de relações exteriores e está também na casa está seguindo em duplo e tem apoio bipartidário e adivinhem quem é o autor e o relator deste projeto na casa dos representantes amigo do Alexandre Chris Smith a ideia é que o projeto seja aprovado ainda esse ano ou seja uma vez aprovado a gente vai usar essa lei e os documentos obtidos para evidenciar a repressão transnacional de agentes públicos do governo brasileiro aqui claro que com o Trump que está liderando com folga todas as pesquisas vai ser tudo muito mais fácil ele pode invocar a lei Magnitsky tem um monte de coisa que dá para fazer mas a gente vai ter base documental para fazer os pedidos contra o Alexandre ainda no governo Biden ah Alexandre vai ficar sem vir nos Estados Unidos melhor tirar o pé será que você tem bens aqui eu não sei tem boatos que você tem em casa de celebration não sei aonde eu não sei se é verdade você tem que explicar lá para o governo vai explicar para o governo dos Estados Unidos quando você começar a ser investigado e é chato ser só investigado já é chato por repressão transnacional eu sei por exemplo que o Barroso eu sei do apartamento em Kibiscane eu não sei se é dele mas está sempre lá vários vizinhos amigos meus tem nada de errado se for declarado está tudo certo mas vai ser bloqueado também vai ser investigado por repressão transnacional vai ficar impedido de vir para os Estados Unidos que é o que me leva a minha próxima pergunta até quando até quando esses caras vão continuar dobrando a aposta porque esses acordões que vocês fizeram vocês fizeram com as pessoas erradas eu não sou parte de acordão nenhum eu não tenho nada com o Tarcísio não tenho nada com o Valdemar com o Kassab não tenho nada nem com o Bolsonaro não tenho nada com ninguém eu estou agindo por mim e na próxima semana vem mais novidades temperatura vai aumentar até quando vocês vão o meu acordo é simples eu proponho um acordo aqui no ar vocês estão vendo Paulo Figueiredo ao vivo propondo um acordo restaurem a liberdade de expressão anistinem os presos políticos encerrem os inquéritos ilegais e responsabilizem os agentes que violaram a lei em especial não dá pra responsabilizar todo mundo responsabilizem o Alexandre façam a lei valer de novo não é golpe não tem nada disso seguindo as instituições só isso esse é o meu acordo e daí não vai ter porquê eu continuar me matando aqui gastando uma fortuna uma nota preta pra fazer o que eu estou fazendo e não adianta só devolver minhas redes não meu acordo não é esse desbloquear meu dinheiro no Brasil enfim minhas redes meu dinheiro onde vocês quiserem cada um enfim onde gostar eu sou um cara tolerante aos vários gostos pessoais esse negócio não é sobre mim se fosse sobre mim eu tinha aceitado me calar quando apareceram os interlocutores os advogados não vamos falar com o Alexandre se você parar de falar do STF das coisas do Brasil ele vai devolver a sua rede enfim onde quiser eu vou usar o limite das minhas forças pra continuar fazendo o que eu estou fazendo não preciso de apoio de ninguém preciso do apoio de meus apoiadores e eu sei que vocês vão contra-atacar eu sei que vocês vêm pra cima de mim vão mandar FBI vão mandar não sei o que faz parte enquanto eu tiver munição eu vou continuar trocando tiro metafórico pra vocês saberem e eu tenho uma das coisas que me dá força é o respaldo de vocês tanto o respaldo pra tudo que eu tenho feito nesse campo quanto o respaldo pra minha atividade jornalística não é normal não é à toa que um programa bota 22 mil pessoas quase mais do que o dobro da audiência da CNM Brasil na internet